E aí, E aí, Jigleno E aí, Jigleno, o bagulho tá com o bagulho tá mandelada É o beat desse jeito mesmo, porque geral tem que fazer esse movimento aqui As menina lá da Marconi já sabe o movimento Os quebrada lá da Norte já sabe o movimento Passa no baile, dando tapinha no vento 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 As menina da Marconi já sabe o movimento PAUSE